Petrópolis, uma linda cidade imperial com belas construções. Esta casa pertenceu ao Leriano Coutinho, conhecido na história como Visconde de Sepetiba. Foi governador da província do Rio de Janeiro e da província de São Paulo. Na época que a governa do Rio foi responsável por trazer a criação germânica para colonizar Petrópolis, grande amigo de Dom Pedro II da Vala de Canto Imperador. Venha conhecer Petrópolis e suas histórias com Dom Abel Abai, Guia Imperial. Se puder, se inscreve no canal e compartilhe com os amigos. Youtube Dom Abel Abai. Sua gratidão e espero você no próximo vídeo.